Pessoal, veja só o que João Luiz vai apresentar para nós. É rápido que o bicho está descendo. Desde aqui, o chupão, que é muito encontrado nas pedras onde existe o mocor, que é parecido com o barbeiro. Não chega a ser o barbeiro, porque há diferença aqui no abdômen dele, não tem as pintinhas brancas. Então, ele sentiu a nossa presença e está vindo a fim de sugar nosso sangue. É da mesma família, né João? É da família, né? Pode transmitir alguma doença, mas até hoje, ele agora se escondeu. Então, é um ser encontrado. Os caçadores, quando estão na pedreira, eles ficam muito atentos a ele, porque são vários que vêm. Então, o cara sempre mata o sangue, né? Se você ficar sentado aí, você tem que... Olha ele aí. Joga ele para lá. O barbeiro também é mais lento, né? Olha o bicho. É o chupão. Mais um inseto. Pega não, moça, doido? João Luiz é doido. Pega tá de mão. Ele não ataca assim, não, ele só ataca com ele. Não ataca assim, não. Não ataca não? Não, ele vem na surdina. Ele está vendo que ele está sentindo aqui. Ele está assim, não é? Olha aí, pessoal, o bichão. Ele é doido. Obrigado.